I'm next! 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 Faz esse tipo de coisa que ela faz, porque isso é coisa horrível pra sociedade, é um desserviço. São coisas que atacam diretamente a imagem e a honra dessa pessoa. Só que no caso, o que o Mata fez foi pegar uma imagem que é dele, do rosto dele, colocou um cabelo de mulher, uma sobrancelha de mulher, que a gente nem sabe exatamente se é dela. Talvez até ele tenha falado lá que tem cerca de 10% de alguma imagem dela lá, mas poderia ser o cabelo e a sobrancelha de qualquer mulher, porque, como eu falei, não tem nenhum traço característico dela lá. Lá no cabelo ou na sobrancelha. Então, assim, ela quer processar ele por direito de imagem nesse caso. Ela poderia. É como eu falo o seguinte, o pessoal sempre me pergunta, Pablo, cabe processo aqui ou cabe processo aqui? Eu falei, cara, cabe processo pra tudo. Tu pode processar a pessoa por qualquer coisa. Agora, tu ganhar é outra história. Então, no caso, você acha que ela pode processar, mas você acha que não dá muita esperança dela ganhar um caso desses nesse caso específico? É, o que ela tem que provar nesse caso é o seguinte, Láion. Quais são os argumentos que ela tem que usar a favor dela? Ela tem que falar que, no caso, a imagem dela foi violada, que é o que ela quer sustentar, e ela tem amparo constitucional caso ela consiga provar isso. E os artigos que ela vai se basear pra pedir uma reparação por esse prejuízo, a imagem dela, seriam os artigos 186 e 927 do Código Civil. O artigo 186 é o artigo que fala do ato ilícito. O que é que acontece? Quando você faz ou deixa de fazer alguma coisa voluntariamente, e no meio desse processo você causa um dano a alguém, violando o direito dessa pessoa, você comete o que a gente chama de ato ilícito. E o artigo 927 vai complementar esse artigo 186 e vai falar quando você, por ato ilícito, violar o direito de alguém e causar dano a essa pessoa, você fica obrigado a reparar esse dano. Então, literalmente, qualquer coisa que você venha a fazer contra alguém, ainda que você faça isso sem ter aquela intenção clara de prejudicar a pessoa, você pode acabar cometendo algum ato que prejudique essa pessoa de alguma forma, seja financeiramente ou moralmente, e aí nesse processo você vai ser obrigado a reparar o dano. Então é isso que ela vai alegar. Ela vai iniciar um processo contra ele, falando que ele expôs a imagem dela ao ridículo, que isso prejudicou ela de alguma forma, ela vai comprovar que ela sofreu um dano ou moral ou material, no caso, e aí a partir disso ela pode falar para o juiz, juiz, o meu dano vale tanto, o meu dano vale, sei lá, 10 mil reais, porque ele tem um público de 200 mil pessoas que assistem a ele. Eu fui exposta ao ridículo para 200 mil pessoas. Por favor, repare meu dano aqui com um valor de 10 mil reais, 15 mil reais de indenização. Só como você falou, é complicado porque, primeiro, ela tem que provar que de fato é ela, que ela está sofrendo algum tipo de malefício nesse caso, porque, primeiramente, como você falou, a imagem é um rosto dele photoshopado, não precisa ser necessariamente ela. Então ela vai ter que provar isso e depois ela vai ter que provar ainda que ela está passando por algo negativo. É muito complicado, muito improvável isso daqui. E fica cada vez pior porque o que acontece? O próprio Mata foi lá e respondeu a essas acusações. Ele fez um vídeo no seu canal, no próprio dia 7 de abril, com o título Minhas Respostas das Acusações Sem Provas da Gabruxona. E lá, cara, ele mostrou que, realmente, ela provava não se importar com isso, né? A gente tem um clipe dela aqui falando que ela estava ciente desse emote, já fazia meses atrás, esse clipe é antigo, meses atrás ela já estava ciente disso e ela não se importava. É um ano, na verdade. Ele fala que tem, tipo, um ano que ela tem conhecimento disso. Tipo, ó, um clipe de um ano atrás que ela falava, não me importa com os emotes, podem fazer. Ela até falou, né? Contanto que não seja teor sexual, né? Contanto que não seja uma coisa adulta, não tem problema. Ela deixa, ela não se importa. E aí agora, do nada, um ano depois, ela foi lá e agora está puta com um emote e vai querer processar ele. Então, assim, o que aconteceu aqui? Sei lá, parece que, sei lá, mano, ela está com má fé. Por que que é um momento que ela alega uma coisa, agora mudou e já é outra coisa, ela quer processar o cara, sabe? Então, é como eu estava falando até com vocês antes de a gente começar a gravar, que é o seguinte, ela fala realmente isso, ah, não, pode me zoar e tal, que não tem problema. Mout, se apagarem, tem print aqui, eu vou correr atrás do meu direito nisso, porque eu não aguento mais esse cara sempre fingindo ser vítima e falando, eu não fiz nada, que ela referindo a eu mata, tá? Bom, vamos agora aqui para o meu Twitter. Tô bonita, pelo menos, se eu tiver... Qual é o emote que ele fez me zoando, gente? Tô bonita, pelo menos, se eu tiver bonita, tá ótimo, né? Pode usar a minha imagem, eu não ligo não. Ah, essas coisas, né, gente? Quando a fama chega, as pessoas fazem memes com você, aquelas... ...fazendo qualquer coisa com a minha imagem, sério, tipo... Gente, eu real não ligo de uma pessoa que tá me zoando ou tá fazendo qualquer coisa com a minha imagem, sério, tipo... Só não gosto quando, tipo, é uma coisa sexual, tá ligado? Quando é uma coisa sexual, aspaia, porque tem muita criança que me acompanha. Só não gosto que faça nada sexual com a minha imagem, só que assim, é aquela história. Zoar é um termo muito amplo, é algo muito genérico. Tu falar assim, ah, pode me zoar. Beleza, o que é pode me zoar? É fazer uma sátira comigo, é fazer algo humorístico comigo, é fazer piada? Porque a pessoa, ela pode considerar zoar desde fazer uma piada contigo, te colocar em um meme, quanto, por exemplo, dizer, assim, que tu, ah, coloca a tua imagem e fala assim, eu adoro estuprar crianças de 10 anos. Aí já complica. Pra algumas pessoas isso é humor negro, pra outras pessoas isso é algo normal, mas é um termo muito amplo. Pra tu ter o direito de utilizar a imagem de alguém de fato, com 100% de certeza que não vai ter nenhum problema, é a pessoa chegar publicamente e falar o seguinte, a partir de hoje eu autorizo o uso da minha imagem para todo mundo que queira fazer, desde que não seja nada vexatório, desde que a pessoa não me acuse de nenhum crime. Eu, por exemplo, lá, eu não tenho problema nenhum com ninguém utilizar nenhum vídeo meu, nenhuma foto minha, desde que a pessoa não me acuse de um crime, ou então não atribua a mim alguma coisa que vai me envergonhar, se ela falar que eu traio minha namorada, por exemplo, é uma coisa que eu não gosto que atribua a mim a pessoa. Então, é aquele tipo de coisa, a pessoa tem que deixar claro o que que é, ela não pode chegar e falar de forma genérica. Se ela falar de forma genérica, abre espaço pra tu utilizar a imagem dela, tu fazer alguma piada que ela não gostou, e aí no passado ela alegar justamente isso. O fato dela alegar que, o fato dele alegar que ela já falou isso no passado, não é algo muito forte, porque é aquele momento que ela tá na stream dela, mais relaxada, mais à vontade, então ela fala alguma coisa pra brincar com o chat, não é algo que ela fala no sério, não é algo muito formal, entendeu? E aí você tem essa situação em que a imagem não é necessariamente dela, ela já tinha falado que não se importava, e ele também fez esse vídeo falando que ele nunca pediu pra ninguém raidar o canal dela, né, atacar o canal dela, nunca pediu, nunca movimentou nenhuma galera pra fazer uma coisa dessas, então ela fica numa situação que ela tá, tipo, o quê? Ela tá puta com isso à toa. Em tese, ela tá dolorindo por uma coisa que não tem o que fazer. Inclusive, no vídeo, ele falou que ele tentou entrar em contato com ela, falou com ela na sede social, não lembro se era Twitter ou Instagram, né, tentou falar com ela, e ela falou que não, vou processar mesmo e foda-se e tals. Tipo, dá pra ver que ele tentou resolver isso de uma maneira mais pacífica, de uma maneira que não fosse jurídica, e ela não se importa com isso. Então, cara, eu não consigo parar de pensar que isso daqui, na verdade, é chororô dela, ela tá embucetando a toa com essa situação toda, porque, cara, ele até removeu já o emote, ele postou ali na sede social, já removi esse emote problemático. Então, assim, o emote não era sobre ela, ele já removeu o emote, ele não pediu pra ninguém atacar ela. Sim, porque com certeza vão inventar, eu não sou de pessoa que fica raidando os outros, eu odeio isso, mano. O máximo que eu peço é pra vocês irem no chat do CBLOL, pra pôr emote meu lá, sabe, no chat do CBLOL, mano, apenas o chat do CBLOL. E ontem acho que foi no chat do Baiano assistindo o Cebolão, né, mas aí eu vi que, não, não, dele não, gente, perdão. Aí, tipo, só pra, brincando mesmo, né, mas aí, foi lá. Faço o chat do CBLOL, mano, única coisa. Eu abomino qualquer pessoa que vai no chat dos outros e enche saco sobre a live da pessoa. Eu só posso ser a pessoa mais cuzona do universo, mano. Eu só posso ser a pessoa mais cuzona do universo, mas a live é da pessoa. Você não pode ir lá e encher saco dela, ela tem todo dia de banir. Então, comigo é isso, mano. E ela fazendo esse movimento todo à toa não vai dar em nada, vai dar em pizza, porque por tudo que você tá me falando aqui, eu duvido que o juiz vai vir aí e falar não, beleza, você realmente foi danificada aí, você teve problemas aí, vou te dar uma indenização. Eu acho muito improvável. Então, pra mim, embucetamento puro. E eu não sei porque ela tá fazendo uma coisa dessas, velho. Dava pra resolver de boas, não dava? O que eu falo é o seguinte, Lé, pra todo mundo. Todo mundo me pergunta a questão de processo e tudo mais, eu falo o seguinte. É completamente legítimo que qualquer pessoa corra atrás do seu direito. Ela pode correr atrás do direito dela. Só que, assim, pra quem é entendido da área jurídica, pra quem estuda essa área, sabe que nesse caso em específico, a chance dela ganhar algum processo contra ele, a chance disso ir pra frente, é muito baixa. Então, não é aquele negócio que vale a pena tu fazer isso agora. Pode ser que, numa remota hipótese, ela acabe conquistando uma decisão favorável a ela. Só que a justiça não acaba na primeira decisão. O mata pode recorrer, aí tem segunda instância, aí se ele perder tem terceira instância, não. Tem instância superior, que é o STJ, ou ele pode ir pro STF também. Então, existem vários caminhos ainda. O processo mais simples do mundo leva até dois anos pra ser concluído. Então, isso não é algo assim que se resolve agora, não é algo certo pra ela. Já é algo totalmente incerto pela forma como ela quer levar esse processo, pelos argumentos que ela quer utilizar. Então, a chance disso, mesmo que ela consiga uma pequena vitória agora, se desfazer lá na frente, é muito alta. E ainda, tu falou também da questão de que ele tentou resolver com ela, e tu falou que isso não é jurídico. Na verdade, não é nem que não seja jurídico. Isso até é um pouco jurídico, porque a nossa justiça, ela admite que a gente chama de autocomposição das partes, que é justamente as partes tentarem se resolver. Então, até o ato das partes conseguirem chegar a um acordo, é um ato jurídico em si. Mesmo que não é um ato judicial, é um ato extrajudicial, mas é sim um ato jurídico. É uma forma que as partes encontram de se resolver, sem precisar ocupar o tempo da justiça. Inclusive, a nossa justiça, ela busca, nos últimos tempos, incentivar isso ao máximo. Porque, como tu sabe, a justiça no Brasil é muito lenta. E ela é muito lenta, principalmente, porque nós temos muitos processos. Eu até já falei no meu canal no passado que nós não temos processos suficientes. Mas isso não é contraditório de se falar, o que eu estou falando agora, porque é o seguinte, não é que nós não tenhamos processos suficientes. A gente não tem a estrutura para lidar com a quantidade de processos que a gente precisa. Então, por exemplo, o brasileiro, em compensação com o americano, ele processa pouco. A gente vê uma situação e, normalmente, a gente tende a ignorar. E é uma coisa que eu não recomendo as pessoas fazerem. Eu digo, corram atrás dos seus direitos, peçam os seus direitos, mesmo que tu perca. Mas, pelo menos, tu tinha a certeza de que tu estava lutando pelo teu direito e de que, infelizmente, tu estava errado. Mas não é errado que a pessoa lute pelo seu direito. Só que, no caso dela, eu tenho quase certeza que, assim que ela se consultar com um advogado, ele vai desencorajar ela a seguir à frente com isso. E é engraçado que essa situação, além de ser totalmente inútil, de ser, tipo, muito bosta, ser um embuceto completo dela, que ela não precisava estar fazendo isso, a gente vê ainda que, tipo, isso pode ter uma grande reviravolta. Tanto pela questão jurídica, quanto pela questão moral. Porque, agora, ela está se fazendo de vítima. Mas o Mata postou, também, nas redes sociais, no mesmo dia, esse clipe fantástico em que ela está na sua stream, está na stream dela, e ela fala que, tipo, não, não tem nenhuma mulher aqui, porque quem quer ser retardada é de namorar o Mata. Tipo, olha essas imagens. É a live da namorada do Mata? Peraí. Eu não sei, é que eu acho que... Deve ter alguém aqui, e eu não tô vendo. É que eu não tô vendo nenhuma retardada aqui pra namorar ele. Eu acho que você errou a live, tá? Uma pessoa chegou pra ele, chegou na stream dela e perguntou pra ela se ela era namorada do Mata, alguma coisa assim, fez alguma piada sobre ela ser namorada do Mata. Aí ela, ah, o quê? Ah, não, é que eu não tenho nenhuma retardada pra namorar com ele, não. Algum do tipo. Sim, a grande reviravolta nesse caso, da parte jurídica que tu falou também, é a seguinte, uma das coisas que ela fala e que o Mata nega é que ele teria incentivado os seguidores dele a ir na live dela pra raidar. No caso, raidar é um termo pra atacar, pra ofender, pra transportar uma grande massa de pessoas pra um lugar, pra detonar uma pessoa. Isso, gente, juridicamente falando, é ela acusando ele, e aqui, obviamente, eu preciso falar uma coisa muito importante, eu não tô dizendo que ela fez de fato, que ela acusou-lhe de fato disso, mas é o que ela dá a entender com tudo isso. Ela dá a entender que o que ela está acusando ele é ele pegou os seguidores dele e mandou que eles cometessem injúrias contra mim. Injúria é um crime previsto no Código Penal, o artigo 140 do Código Penal, que é basicamente você ofender alguém de maneira pesada e gratuita, com o fim de atacar a dignidade e a moral dessa pessoa. Então, basicamente, o que ela tá acusando ele, nesse caso, é de você incentivou os seus inscritos a cometer um crime contra mim. E isso é uma coisa muito pesada, porque pode ir desde uma difamação, que é você acusar alguém de algo que é vergonhoso para essa pessoa, e eu tenho certeza que pro Mata ser acusado de praticar esse tipo de ato sendo um extrema profissional, que trabalha com Marx, então, pra ele, é algo péssimo, porque ele tem que ser visto como uma pessoa séria, como uma pessoa que não faz esse tipo de coisa. Então, isso pode ir desde uma difamação pra ele, quanto até mesmo pra uma calúnia, porque a calúnia é justamente o crime de você acusar uma pessoa de praticar um crime. No caso, ela estaria acusando ele de incentivar os inscritos a cometer injúria contra ela, que é um crime. Só que aí também tem um detalhe muito interessante, que é o seguinte, ela não chega a falar o nome dele. Tu percebe isso nos vídeos, que ela não fala assim o nome dele. O máximo que ela chega a falar o nome dele é quando perguntam se é a live da namorada do Mata. Mas aí não foi ela que disse, foi um outro inscrito. Hoje em dia, não existem muitos casos de pessoas condenadas por calunha e difamação quando tu não cita o nome da pessoa, porque precisa ter a individualização da pessoa ofendida. No caso, tu precisa identificá-la de alguma forma. Então, por exemplo, eu não posso chegar aqui e falar ah, tem um cara aí que ele usa o nome de felino pra ficar xingando os outros na internet. Certo. Precisa ser um negócio mais assim. O Lion, ele foi lá e mandou os inscritos dele no canal do Pablo e ficar atacando ele, falando que ele é um bosta, que ele não entende nada de direito. Pois é, tem que ser um negócio bem específico. O máximo que eu já achei até hoje de caso de crime contra a honra, onde a pessoa foi condenada sem ter falado o nome da outra pessoa foi um crime de injúria que um jornalista cometeu contra um desembargador, que é uma pessoa do alto escalão do poder judiciário. Então, é algo meio até complicado a gente usar. Não estou alegando nada contra o desembargador, longe de mim, mas é aquele negócio que aos olhos da população leiga pode ficar um pouco mal visto. Então, fica engraçado, né? Porque a gente vê que tem até uma reviravolta, né? No caso, esse processo dela com ele provavelmente não vai dar em nada, você falou, né? Justamente, o advogado provavelmente vai desencorajar ela, enquanto ele agora tem um possível armamento para talvez ir atrás do direito dele, né? Como você falou, crime de calúnia. De novo, como você falou, esse caso aqui, provavelmente, ambos os lados vão dar em pizza, né? Provavelmente, ninguém vai ganhar em nada. Exatamente. Provavelmente, né? Como você falou, nunca se sabe nada de direito. É, o processo, ele é... Nenhum processo é 100%. Nenhuma causa ganha, nenhuma causa é perdida. Tudo é possibilidade. Só que, assim, tem aquelas coisas que a gente fala, isso daqui é quase impossível de acontecer. Ou então, isso daqui é altamente provavelmente de acontecer. Então, o caso deles é um caso desse tipo. Ambos os lados têm seus argumentos em suas respectivas teses, porém, é muito complicado que qualquer um desses argumentos vá pra frente, porque do lado dela tem o direito de imagem que não foi usada a imagem dela, pelo menos não na minha interpretação, e eu tenho certeza que é na interpretação de muita gente da área jurídica. E do lado dele tem uma possível acusação falsa sendo cometida contra ele, só que também não foi citado o nome dele. No caso dele, até pode ser um pouquinho mais forte a alegação dele, já que ela chega a usar um print de uma live dele. Tem um print lá que mostra vários emotes lá desses daí sendo usados, e é um print da live dele. Então ele pode alegar, não, mas tá bem que ela tá usando o print da minha live, só pode ser pra mim. Então, do lado dele tem até um pouquinho mais de peso, mas mesmo assim eu acho que não é suficiente pra levar o processo pra frente. Mas, cara, eu fico impressionado justamente com essa hipocrisia dela, sabe? Tipo, ela querer passar de que não, eu estou sendo atacada, eu estou sendo, né, eu estou sofrendo aqui esse crime de imagem, vocês estão usando minha imagem? Sendo que depois a gente vê essas imagens daquela, não, chamando ele de retardado, falando que quem namora com ele é retardado, né, sendo que a gente vê que isso aqui não tem nada a ver, que esse emoji não é necessariamente dela. Então, cara, eu fico impactado com a hipocrisia, a hipocrisia da gabruxona, eu também fico impactado como isso provavelmente não vai dar em nada, e honestamente, cara, que treta mais inútil, né? Isso aqui poderia ter sido facilmente resolvido como eles mesmos falaram, por chat, lá por trás das câmeras, mas não, os caras vão acabar resolvendo isso desse jeito. Então, assim, eu realmente espero que essa situação acabe logo, eu acho que realmente, como você falou, não vai dar em nada, não vai nada dar jurídico especificamente, e fica o exemplo aí pra gente, né? Tipo, evite ao máximo usar a imagem de outros youtubers, de outros streamers, porque senão dar uma situação besta dessas, né? Tipo, cara, qual que é a necessidade de ter rolado isso tudo? Nada, né? Podia ter sido facilmente evitado, mas a mina foi lá e embucetou com o emote, tá dando uma história dessas. Olha, de qualquer maneira, eu acho muito interessante ver essa perspectiva jurídica, ver essa questão de direitos, e ver essa reviravolta completa, falando que agora é ele que vai ter munição pra eu poder processar ela. Então, honestamente, eu gostaria muito de agradecer a você, Paulo, por ter participado desse vídeo, por ter trazido essa perspectiva do direito pra cá. Eu gostaria também de convidar vocês que estão assistindo o vídeo a se inscrever no canal do Pablo e ficar de olho, porque ele também vai me trazer um vídeo, né, específico sobre esse caso, ele vai dar muitos mais detalhes, ele vai ser muito mais direto nesse assunto. Aqui é mais um bate-papo entre a gente mesmo, né? Mas, por favor, depois dê uma passada no canal dele, porque como você mesmo falou, né, cara, você vai passar muitos mais detalhes e muitos mais artigos do seu próprio vídeo, não é mesmo? Sim, eu pretendo soltar um vídeo sobre isso, no caso, esse vídeo vai sair hoje ainda, então eu pretendo soltar um vídeo sobre isso amanhã, falando um pouco mais detalhadamente sobre o caso, com o meu estilo também, que eu passo de um pouco mais fácil. Com eu falando e explicando fica um pouco mais fácil de entender, talvez aqui fique um pouco mais difícil, mas eu espero ter passado o conteúdo de uma forma bem simples pra todo mundo saber exatamente o que pode desenrolar nesse caso. Perfeito. Então, galera, deem uma olhada no canal do Pablo, o link vai estar na descrição, e, cara, depois de vocês ficarem sem de tudo o que aconteceu aqui, eu pergunto pra vocês, o que vocês acham dessa treta? O que vocês acham que quem tem a razão no caso desses, né? É o Mata, é a Gabruxona, ela tá sendo hipócrita, sim, ou claro, deixa a sua opinião nos comentários, eu quero saber o que vocês acham que vai dar todo esse mimimi, todo esse chororô por causa de um emotizinho em live stream, beleza? Não se esqueçam também de se inscrever aqui na central, clicar o sininho de notificações pra não perder nada e checar o canal do Pablo e o vídeo que ele também vai fazer essa treta com mais detalhes, beleza? Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o Pablo, muito obrigado pela sua atenção, eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais, valeu!